O dia aqui no sítio está lindo. Céu de brigadeiro. Vou trazer para vocês a minha orquídea Teres. Essa orquídea, eu trouxe ela lá da minha casa, porque ela não estava se adaptando mais bem. Ela não estava gostando do lugar e ela ia morrer se eu não trouxesse ela para cá. Aí fiz uma aposta, vou levar para o sítio, vou amarrar ela lá no tronco, vou ver o que vai dar. E para minha surpresa, ela gostou. Olha essas raízes. Acomodei ela nesse tronco velho de eucalipto. Coloquei ela no chão, que agora tem que dar uma limpadinha aqui. Ela foi se agarrando. Ela foi se agarrando ali as raízes. Amarrei ela nesse fitilho. E olha isso daqui. Então, é uma orquídea de fácil cultivo. Ela é terrestre. Gosta de bastante sol. Quanto mais sol, melhor. As raízes. Olha isso. Ela gostou bastante do lugar. A flor dela parece um chapéuzinho muito linda. Ela dá vários cachos. Aqui ela está com alguns botões para abrir. E ela me presenteou com dois cachos de flores. Se você quer embelezar seu jardim, cultive uma vanda teres. Ela é diferente daqueles outros tipos de vanda, que ela precisa de umidade todo dia. Essa daqui não. Tem que ter um apoio para ela poder se agarrar. Você pode acomodar ela em um tronco de árvore, desde que pegue bastante sol. A folha dela é assim. É redondinha. Para fazer uma muda dessa orquídea, você corta aqui. E daí tira esse espaço aqui do tronquinho. É uma orquídea de muito fácil cultivo. Da minha orquídea nativa, que nasceu aqui na pedra, no sítio. Vamos ver se dá para focar. É uma mini orquídea. O vegetal dela é grandinho, mas a flor é bem pequenininha. Ela nasceu sozinha aqui na pedra. E eu fiquei de trazer para vocês a foto da florzinha. Vamos tratar um pouquinho os peixes. Com tudo louco de fome. Tem bastante peixinho pequeno. Já dá para... Já dá para começar a pescar esses peixes. Fazer uma fritada. Tem alguns pequenos, mas tem bastante grande no meio. Joguei um pouco de ração aqui para os peixes. Olha lá que grande. Tem uns peixes bem grandes aqui no açude. Lembrei de você, Carlos Reis. Envelopamento. Olha aqui o açude. Olha aqui o açude. Tem bastante no fundo. Olha lá que grandão. Está vendo, Carlos? Olha lá. Olha lá. No cantinho, olha o peixe. Olha. Ah, você aqui para pescar, hein? Maravilha. E o vídeo de hoje é curtinho. Só vim mesmo trazer para vocês essa espécie de orquídea que está aqui no sítio. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha. Assiste o vídeo até o final. que vocês vão me ajudar. Até o próximo vídeo, pessoal. . . . .